Vocês gostariam de pensar a política brasileira no momento e o papel do Bolsonaro aí na situação que ele está vivendo através do Kant? Eu vou fazer aqui umas conjecturas usando Kant na transformação do Bolsonaro. Vejam que nas últimas horas, nas últimas entrevistas do Bolsonaro, na mesma entrevista que ele diz que o homem, o ser humano, só segue o que ele teme, só obedece o que ele teme, e eu fiz dois vídeos a respeito disso. Nessa mesma entrevista, que foi no Jornal Nacional, ele diz também, antes desta frase, ele diz também a seguinte coisa, ele diz que, veja como a cabeça dele é um amálgama, um amálgama, ele fala coisas extremamente divergentes, mas é porque ele está impactado pela campanha e pelo momento que ele está vivendo, ele está tentando se transformar e ele não sabe se ele vai se transformar, ele não é uma pessoa que tem uma auto-reflexão para saber para que lado que ele está indo. Então ele está, na verdade, ele está indo ao sabor do próprio movimento que ele desencadeou, ele não está percebendo que ele é uma peça descartável de um processo. Bom, mas enfim, vamos lá. E nessa mesma entrevista, ele diz a seguinte coisa, antes dele dizer que ele vai ser duro com os bandidos, antes dele dizer dessa frase que ele considera todos os seres humanos que funcionam só pelo medo, ele diz a seguinte coisa, eu não quero que ninguém na prisão sofra tortura, que ninguém na prisão seja tratado indignamente, que ninguém na prisão passe fome, mas, e aí ele faz a retórica dele, você pode dizer assim, epa, espera lá, esse não é o Bolsonaro que eu conheço, o Bolsonaro que eu conheço é aquele cara que quer dar tapa, que quer usar da tortura em prisão, o Bolsonaro que eu conheço é aquele cara que falou durante 30 anos que tem que matar pessoas, tem que matar até quem não é bandido, queria matar o Fernando Henrique Cardoso, é aquele cara que fala contra o comunismo, mas fez várias vezes um elogio ao Chávez por conta do Chávez ser ditador, vocês não estão lembrados? Já votou, inclusive no Lula, já votou no Ciro Gomes, não pelas virtudes do Lula e pelas virtudes do Ciro, mas pela parte nacionalista do Ciro e do Lula, então o Bolsonaro é essa confusão mental, ele é um cabo da Ciolo, um pouco menos retirado para as montanhas, mas nessa confusão toda, ele se adaptou a uma espécie de discurso que ele não estava acostumado a ter, que é esse o respeito por aquele que vai para a prisão, veja, então você pode dizer o seguinte, mas então ele sabe o que é certo, ele sabe que o certo é fazer isso, ou ele está fazendo uma retórica falsa, não, 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 ele não está fazendo uma retórica falsa, e mesmo que ele estiver fazendo uma retórica falsa, ele está fazendo essa retórica porque ele sabe que esta retórica tem a ver com o correto, então na verdade como é que o Kant interpreta isso? o Kant interpreta isso dizendo a seguinte coisa, a nossa consciência sabe muito bem o que é o correto, nós não podemos ser, nós não podemos encontrar desculpas para não dizer o que é correto, porque a nossa consciência sabe o que é correto, a nossa consciência tem a consciência de que aquilo que não cai em contradição e pode ser universalizado, é a regra correta, é assim que o Kant interpreta a consciência, nossa consciência é livre, ela não depende do empírico, ela é uma consciência livre, independente das questões do âmbito empírico, e ela sabe, nesta liberdade dela, ela sabe o que é certo, e o que é certo é aquilo que não entra em contradição consigo mesmo e pode ser universalizado, então ela sabe o que é correto, e aquilo que não entra em contradição consigo mesmo e pode ser universalizado, por exemplo, é esta atitude do Bolsonaro, de dizer que ninguém pode ser tratado na prisão de maneira indigna, por quê? Porque se você trata uma pessoa na prisão de maneira indigna, o Estado deixa de existir, tá? O Estado de direito deixa de existir, ou seja, você volta à barbárie, por quê? Porque quando você toma alguém para a prisão, você tirou a liberdade dessa pessoa, então se você tirou a liberdade dessa pessoa, ela não é mais autônoma, então quem que tem agora o governo sobre ela? Você. Mas o governo sobre ela se exerce se ela se mantiver como ela, se você a reduzir à condição de um ser não vivo ou de um vegetal, você não está mais administrando nada sobre ela, você a já eliminou, então enquanto você estiver administrando, ela tem que existir em condições iguais a que você pegou, então você não pode torturar, você não pode deixar ela passar fome, você não pode colocá-la em situação indigna, você passou a ganhar responsabilidade sobre ela, entenda isso, se você tira a liberdade, você agora é o responsável por ela, você virou a consciência dela, você virou a autonomia dela, ou seja, ela cai em heteronomia e você assume a autonomia dela, você trocou as bolas, a não ser que exista a pena de morte, se existia a pena de morte, legitimamente você tirou a vida dela e morreu, mas sem a pena de morte, ou seja, não condenada a pena de morte, condenada a cadeia, a sua obrigação por tirá-la a liberdade passa a ser de administrá-la nas condições que você a pegou, se reduzir não vale, então isso você pode universalizar porque você garante com esta universalização, a universalidade do Estado como Estado de Direito. Então isso é o certo, dado que pode universalizar. Se não pode universalizar é a tortura, porque se você torturar, você perde a legitimidade da própria prisão. Então quando o Bolsonaro diz que ele não quer torturar, que ele não quer condições indignas para o preso, que ele não quer deixar o preso passar fome, ele sai do discurso anterior e vem para o discurso correto, e vem para o discurso correto sabendo que ele é o correto, diria o Kant. E portanto sabendo que durante todo esse tempo que ele fez o outro discurso, ele estava errado. Então você fala assim para mim, pô Paulo, mas então agora o Bolsonaro é um exemplo kantiano? Sim. Nessas condições, sim. Ah, mas se ele não estiver sendo sincero, se ele não estiver sendo sincero, não. Mas o fato de ele fazer essa retórica significa que, significa que um determinado, ele sabia qual era o certo. Então ele ainda não é um kantiano ideal, mas ele já foi moldado a ponto de admitir que a questão da consciência dá o certo. Então ele já mudou, ele ainda não é uma pessoa moral no sentido kantiano, mas ele já sofreu uma mudança de perceber que, no sentido kantiano, aponta-se para o correto, enquanto o correto da consciência. Então isso significa que ele admite que ele errou durante esses últimos 30 anos. Então do ponto de vista exterior de quem está olhando, já é possível cobrá-lo. E dizer, bom, agora você está falando isso, então significa que você admitia que errou durante todo o passado. E ele vai ter que admitir, ele vai ter que dizer a seguinte coisa, mesmo a contra gosto, ele vai ter que dizer a seguinte coisa, está certo, está certo. Eu agora admito que eu tenho que governar, já que eu sou um candidato que está na frente das pesquisas, eu tenho que anunciar um governo adaptado às regras da sociedade liberal, que são as regras do kantismo. Tanto é que o promotor sempre julga do ponto de vista kantiano e o advogado sempre vai do ponto de vista historicista. O promotor sempre diz, você é culpado, você cometeu tal crime e você sabe que é crime. Se você recorrer à sua consciência, você sabe que é crime. Enquanto que o advogado sempre vai dizer, vai tentar relativizar e cair para um ponto de vista historicista anti-kantiano. Ele vai dizer, não, ele sabia que era crime, porém, ele naquelas circunstâncias ele não tinha o que fazer, naquelas circunstâncias ele atirou em legítima defesa, ou naquelas circunstâncias ele estava com fome e roubou. Então, naquelas circunstâncias, mas o discurso kantiano fala nada depende daquelas circunstâncias. O correto é dado pela consciência segundo uma regra que pode ser universalizada ou não. Então, o Bolsonaro já está entrando para dentro desse debate e já está confessando que o correto era esse discurso que ele faz agora e, portanto, ele sabia que antes ele fazia um discurso incorreto ou então, pelo menos, sabe agora. e nesse sentido ele está dando um passo no sentido do ideal kantiano de moralidade, embora para ele dar o passo fatal, final, ele precisaria estar fazendo isso sem estar mirando a vitória política, mas por crédulo próprio. E que pode ser o que ocorra. Depende de como ele vai se comportar dentro do governo, do governo, se ele ganhar a eleição e depende de como que as coisas vão caminhar no sentido de convencê-lo à prática liberal. Que ele pode ficar convencido. Ele pode terminar o governo e dizer, não, realmente, eu comecei falando isso retoricamente de que não pode haver tortura e patatê, patatá, mas depois eu acabei acreditando nisso e hoje eu não falo mais isso por retórica, hoje eu falo por convencimento. Pode acontecer isso, sim. Você pode dizer assim, Paulo Guiraldelli, filósofo é um ingênuo, você achar que o Bolsonaro vai mudar, eu tenho que achar. Eu tenho que achar. Por quê? Exatamente porque eu sou filósofo e sou o ingênuo. Isso não significa que ele vá.